Amanhã e domingo acontece o segundo encontro de forró aqui de Porto Alegre. As aulas para diferentes níveis de experiências. E também acontece uma festa julina que estão entre as atrações. Eu converso agora com o Giovanni Vergo e Malu Coronel, eles que são professores que integram a equipe deste encontro. É um encontro para muita festa a partir de amanhã, né? Exatamente. Amanhã Porto Alegre vai virar a capital do forró. Então a gente vai ter aulas, tanto para quem nunca dançou forró, como para quem já tem um pouco de experiência de forró e para quando já tem um monte de experiência de forró. E tem muitas pessoas interessadas em forró, é uma cidade? O Giovanni comentou que vai virar a capital do forró, mas já tem... Nossa, o forró aqui em Porto Alegre é bem conhecido e a gente já tem um público bem grande. A gente pode falar assim, dentro do forró que há vários estilos, né? Como é que é? Qual é a característica da dança? Sim. A dança forró, hoje ela tem basicamente dois estilos, que é o forró pé de serra. O que que seria? Que seria aquele forró mais coladinho. Mais juntinho. Mais juntinho, mais próximo, com o forró que a gente está acostumado, né? O forró mais tradicional, né? E existe uma vertente nova que é o forró eletrônico. O forró eletrônico é de bandas que incorporam na música elementos eletrônicos, como bateria, contrabaixo, guitarra, que são alguns... e se dança de uma forma diferente também. O que que acontece? Que transformação acontece nesse momento, nessa transição, que aparece a bateria e outros elementos eletrônicos? Acaba mudando um pouco o estilo, né? Característica mais da dança. Mas é aquilo que o instrumento mesmo proporciona ao corpo de dançar. De ser mais rápido, mais... Mais agitado. É, mais agitado mesmo. É também um momento, né? De encontro entre duas pessoas, né? Uma mulher e um homem, no caso, de uma dança de forró. Uma dama e um cavaleiro. Exato. E que tem que ter uma relação também, né? Porque são dois corpos dançando e que estão dançando juntos e acaba sendo um corpo só, né? Como é que se trabalha essa relação no caso do forró? É, no forró, assim como nas danças de salão, né? O momento que tu te encontra com alguém que tu dança, tu passa a ter um momento único. Porque cada vez que tu dança com uma pessoa, tu vai dançar diferente. Cada vez que tu dança com alguém, tu vai ter um momento que tu vai ser estimulado pela pessoa, tu vai ser estimulado pela música, tu vai ser estimulado pelo ambiente. Então, cada encontro de dança é uma forma diferente. Por mais que seja a mesma pessoa, daqui a pouco pode ser uma outra música, pode ser num outro ambiente. Então, cada momento é uma coisa diferente, é uma coisa mágica. A gente tá vendo imagens aqui do DVD da banda Maria Bonita. E um DVD que eles gravaram ao vivo, né? E que mostra um pouco dessa festa que é, né? Uma festa de forró que contagia pra uma grande alegria, né? E a Maria Bonita participa também desse evento que vocês estão promovendo no final de semana. Exatamente, na noite de sábado a gente vai ter a festa Julina, né? E a banda Maria Bonita vai estar tocando ao vivo, né? Já tradicionalmente, ela já tem toda sexta-feira no Insano o forró da Maria Bonita, né? E como ela é a banda mais tradicional de Porto Alegre, a banda que já é o expoente do forró em Porto Alegre, a gente tá levando essa banda pra nossa festa Julina. Quem participa, né? E for se inscrever para as aulas, né? O que tu não são? Você já disse que não precisa ter experiência, né? Não. As aulas acontecem no sábado e domingo à tarde, né? Sendo que a aula da uma às duas, tanto no sábado quanto no domingo, é pra quem nunca dançou. É a aula pra quem não tem, tem muita vontade, mas nunca foi pra uma aula. É o momento. Né? Essa é a hora. Essa é a hora de começar. É o momento de dizer, opa, vou lá, vou me mexer um pouquinho. Exatamente. As aulas de sábado, das 14h às 20h, são as aulas pra quem já tem uma experiência de forró, né? Que são as aulas que a gente chama de iniciados. E as aulas de domingo, das 14h às 20h também, são as aulas do pessoal intermediário. Então, pra quem já tem uma vivência maior de forró, pra quem já tem... Já estuda, o ritmo, né? Exatamente, já estuda, já faz aulas. Tem algumas relações entre o forró e algum tipo de dança aqui do Rio Grande do Sul que vocês percebam? O forró, dentre os ritmos que compõem o forró, existe o chote, né? E que tem uma semelhança incrível com o nosso chote, né? O chote gaúcho. A batida dos graves da música, ela é muito parecida. Então, ela tem mais a forma de se dançar, ela não tem muita relação. O forró é uma coisa que se trabalha muito quadril, se trabalha muito próximo, é uma relação... É uma dança que se dança muito próxima. E as nossas danças gaúchas, elas já são uma coisa um pouco mais tradicionalista. Mais armadas. Exato, ela tem uma armação, ela é um pouco mais distante, um pouco mais respeitosa. Ela tem essa distância um pouco mais respeitosa do que o forró nordestino. Legal. Obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o segundo encontro de forró acontece amanhã e domingo, lá na Casa Tony Pets Road, na Avenida Cristóvão Colombo, número 400. Bem, a estação vai para um breve intervalo e a gente já volta para falar do 5º Festival Internacional de Música de Pelotas. Sem instantes só.